Ministro de Defesa no Segurança, Filomino Paissão, no Ministro de Finanças e Interina, Sara Loba Brites, ao encontro semanal com o Primeiro-Ministro, Tauru Matangruac. Durante o encontro, Sefi Governo, Ministro de Defesa no Segurança, além de relata a Conopa Segurança e a Fronteira Terrestre, inclui Mosh, Decisão Governo, Taka Provisório, Linhas Fronteiras, durante a semana, Ida Nenialaran. O Primeiro-Ministro é o Bolagão, o serviço de livre-borda, fronteira, e o controle, o grupo, a distância social, a uso de máscara, o primeiro-Ministro, Bolagão. Especialmente na fronteira terrestre. Ronteira Terrestre, Tamba, Ita-Ratetona, e o Ministro do Negócio Estrangeiro assina para, semana a semana, Nóquio de Quarta. Quarta, Tamba, Sá. Nóquio de acordo com o Itenia, poder de absorção, quarentena, Nen. Quarentena, Ida Fátima, que é Tama. Quarentena, Ida Fátima, que é Tama. Ida Nenema, ká, a minha mãe, alô, tanto, começa a semana, Nenema, e me atende, Além de mim, ministro de Finanças Interina, Sara Lobo Brites, ao primeiro-ministro, o Mocho de Escuta e com o orçamento, na minha prova, o seu Parlamento Nacional, Noradão e a Rela Cefes, Estadunia Liman. Ministro de Finanças Interina, Sara Lobo Brites, promete o enri a Presidente da República promulga orçamento e gestão financeira. Na parte, se apresenta e aconselha o ministro. A ato dele regula a execução. Hoje, o assunto é importante, mas é a gestão do fundo do Covid. A gente acompanha, o Parlamento aprova, o Atena e o orçamento e a Excelência do Sr. Presidente da minha lima. Então, o Sr. Primeiro, a minha colheia, o ensaio, para se carrega a Rela Rela Promulga. Mas a finança se apresenta e aconselha o ministro. A minha decreto, para que ele regula a minha execução. Não, nós proceder, mecanismos também estabelece para o processo de laje e atende muito a laje. Enquanto o Parlamento Nacional aprova o pedido de levantamento do fundo petrolífero, o montante toca com a Tostrua Limanulo e a Lorontolo Fulana Abril, que ainda não é o voto unanimidade. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Atena e Atena e Atena.